Bom, gente, dando continuidade aqui, tá? Na resposta referente à Valéria. Eu preferi fazer dessa forma porque eu tava monitorando aqui a câmera junto com a leitura e não tava fluindo legal. E como eu falei, como é um curso também, eu vou falando do que eu tô vendo, tá? Eu tô lendo, não vou mostrar. Ó, tô lendo esse, significa isso. Eu vou mostrar realmente como que é o atendimento. Quando eu faço pelo WhatsApp, eu tiro a foto daquilo que vocês viram pra pessoa ver, né? A quantidade de cartas que eu tô utilizando, o que que saiu, muitas não sabem o significado, né? Mas realmente é só pra mostrar que eu tô tirando, vamos dizer assim, tá? Bom, Valéria, você tinha me perguntado sobre a sua questão financeira. O que eu vejo aqui é assim, você vai ter um gasto inesperado, tá? Vai surgir aí uma notícia de alguma coisa, pode ser de falecimento de alguém, pode ser até de rompimento de contrato, de trabalho. Como eu não sei se você é registrada ou não, mostra que é uma fase que você tá concluindo muitas coisas, tá? Você tá finalizando. Então, o que você tá fazendo hoje, ele já não tá rendendo mais. Você precisa repensar na sua profissão, precisa repensar naquilo que você tá trabalhando, porque pede cursos novos, pede uma segunda chance, né? Que a Carta da Neve diz sobre a segunda chance de você tá apostando em coisas novas. Você pode até aprimorar o que você tá fazendo hoje, mas eu acredito que você tenha que procurar uma nova atividade profissional pra você, tá? Aqui mostra que você precisa também comunicar-se com as pessoas, ser mais sociável, mostrar o seu trabalho, tá? Mas assim, não adianta você ficar desesperada, ai, não tá com dinheiro, não tô ganhando nada, porque você vai, é uma fase de poupar, tá? Não tem como. As coisas, elas tendem a melhorar, se você for também atrás de focar uma nova atividade, tá? No qual você vai se estabilizar profissionalmente, tá? Vai exigir muito trabalho pra você começar a consolidar, começar a entrar um dinheiro. Da mesma forma, não gaste, não invista em qualquer coisa, vamos dizer assim, porque você tende a perder. Você tá numa fase de perder muito dinheiro, tá? Então, é poupar. Isso daí é, vamos dizer, um ciclo de aprendizado a lidar com o dinheiro que você tá passando. E o que o oráculo pede, eu falo oráculo, tá? Em geral, de todos, é que você procure, busque alternativas. Não é porque assim, olha, tá faltando dinheiro, então eu vou ficar em casa. Você tem que buscar, mas não levar isso de uma forma extremamente ansiosa, sabe? Ai, eu preciso, 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 preciso me divulgar, preciso fazer, preciso... Não, você precisa se mostrar e olhar como você está se mostrando pra um cliente, de repente pra uma entrevista de trabalho, tá? Então, você vê que tá ligado muito ao seu trabalho nessa tiragem. Pede que você seja mais realista, tá? Então, evite também, até no ato compulsivo, né, essa ansiedade de gastar. Às vezes a gente fica tão ansioso, né, pra... Puxa, eu não tô vendo resultado, me sinto frustrado. E aí vai e compra alguma coisa, né? Ai, eu vou num cinema, vou... Controle mais, tá? Veja onde está indo, porque vai acontecer alguma coisa aí. Você vai receber a notícia da qual você vai ter mais um gasto. E também da onde você não vai conseguir tirar dinheiro, tá? Você pode aí perder, de repente, clientes, algumas oportunidades, até mesmo trabalho. E aí você vai ter que ter dinheiro na mão. Então, a partir de agora, comece a poupar o que você tem, olhar meio gasto. Porque é inevitável o que você tá passando agora, tá? É uma fase, vamos dizer assim, nos ciclos da vida, seria a fase de morte. Muitas coisas são encerradas, muitas coisas são terminadas. Elas precisam terminar pra que dê entrada um novo. Um novo potencial vindo, um novo trabalho, tá? E realmente, assim, aqui me mostra busca de dinheiro, busca de trabalho. Então, tá? Ah, eu vou ficar sem dinheiro. Aqui me mostra muito mais a fase atual. Que é a fase de conclusão, encerramento de um ciclo. E mostra já também o começo de uma, que é começar de novo mesmo. Começar com um pouco de dinheiro, de olhar. Mas, permita-se viver o novo, tá bom? Então, é isso. Poupar dinheiro realmente vai ficar feia um pouco a sua situação. Mas, é com o objetivo mesmo de fazer você se movimentar por um propósito maior que você tem. Ou seja, o que você faz hoje não é o total de potencial para um trabalho, vamos dizer assim, tá? Quer dizer, é uma forma de fazer você se movimentar para uma vida nova, tá bom? Eu espero aí ter te ajudado. E eu sempre encerro toda a leitura que eu faço dizendo para as pessoas que nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Como aqui, por exemplo, ela aponta essa coisadinha, talvez, uma mudança de trabalho. Essa coisa do controle da ansiedade, da impulsividade, ela pode perfeitamente optar, não. Eu quero continuar com esse trabalho, eu vou fazer do meu jeito. Existe o livre-arbítrio e a gente pode alterar a ordem das coisas, sim, tá? Então, o que pode ser bom, pode tornar-se ruim, o que pode ser ruim, a gente pode fazer o bom, né? Torná-lo melhor para nós. Então, a gente tem esse poder de decisão. Existem fatos que, às vezes, tem que acontecer, tá na nossa, né? Já tá na nossa linha aí de acontecimentos, de ação e reação. Mas, você pode alterar, então, não fique chateada e observe, veja, aí, reveja, né? Tudo que você fez até então para começar essa nova jornada, tá bom? Então, aí, no nosso próximo vídeo, a gente vai mostrar outra tiragem e responder a próxima pergunta. Tchau.